Boa tarde, Veloz. Então, nós fomos solicitados via Copom, que um senhor de aproximadamente 58 anos já estava desaparecido há um certo tempo, e ele foi localizado pelos irmãos dentro do porta-malas do veículo, que estava dentro da própria casa. Já estava em estado avançado, já de decomposição. O senhor tem informações, Cabo, se ele tinha algum vício de álcool ou drogas? Não, aparentemente de drogas não, mas só bebida. Segundo os irmãos dele, ele falou que ele bebia bem, bastante. Por esses dias aí, não houve nenhum desentendimento familiar? Não, ele tinha um bom relacionamento com os irmãos. O senhor tem informações se ele é proprietário do veículo? Não, o veículo é do irmão dele, que mora na mesma casa. Ou seja, é um veículo, então, que quase não é utilizado pelo irmão, por isso que ele não anotou o sumiço desse rapaz? Segundo o irmão, o veículo não é utilizado, ele usa uma outra moto e o carro fica parado na garagem. O senhor não tem informações se ele chegou, se os familiares chegaram a realizar o boletim de ocorrência de desaparecimento? Não, não chegaram a fazer. Procedimentos a partir de agora, então, é a recolha do corpo e a preservação do local? Isso, agora a perícia está fazendo o trabalho dela, né? E ver se há algum indício de crime e o funerário vai fazer a recolha do corpo. Qual a equipe da Polícia Militar está na socorrência, Cabo? Equipe de RPM, composta pelo Cabrué e soldado Wagner. Muito obrigado, Cabrué, pelas informações. Bom, a funerária já está recolhendo o corpo desse homem, que será encaminhada, então, até o IML, Instituto Médico Legal, aqui de nossa cidade. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, Repórter Veloz, para o Rápido no Ar.